Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser mais uma resenha, gente, o livro é esse daqui, vou colocar a capa aqui do lado, que é o Diário Internacional de Babi, da Cris Salles. E aqui a gente já começa com um comentário aqui na capa, bem chamativo da Paula Pimenta. Babi nos ensina que a vida real também tem seus momentos de contos de fadas. Basta a gente permitir que eles aconteçam. Esse livro a gente lê desde todo o planeta. E como vocês podem ver, para quem conhece, quem reconhece o nome Paula Pimenta, é aí um ícone da literatura infantil juvenil, atualmente. Até hoje, para falar a verdade, eu só li um conto dela, tenho até de ler os livros, mas não li ainda. E esse livro, gente, eu comprei, ele lá, ou foi em Vila Velha ou foi em Cariancica, em uma das lojas que está tendo lá de promoção de 10 reais qualquer livro. E aí eu fiquei apaixonada por milhões de livros e esse daqui, particularmente, deve ser por causa da cor, né? Me chamou muita atenção, porque eu sou assim apaixonada por rosa. E quando eu fui ver a descrição aqui atrás, me deu uma certa vontade de ler, porque fala que é o vencedor do prêmio Watts 2015, voltado aos livros mais populares da rede de escritores do Wattpad. Então, o que eu pensei? Em uma infinidade de livros que tinha lá, já que eu não tinha nenhum que tinha tido uma recomendação específica, ou sei lá, que eu resolvi valorizar um escritor que tenha vindo do Wattpad. E aí tem a história aqui da Bárbara, que fala que mudar nunca foi a palavra preferida da Bárbara e tal, só que teve a separação dos pais e eles tiveram que ir para Orlando. Então, assim, a terra do Mickey, a terra da alegria, e ela não estava assim tão feliz, era adolescente, acho que de 14 para 15 anos, ou já tinha 15 anos para 16, não lembro exatamente. É um livro que, deixa eu ver quantas páginas... 270 páginas. Eu li bem rapidinho, já li quase todo no trem de volta para casa, então assim, com menos de uma semana, já tinha terminado. Vamos falar sobre a menina aqui, sobre a escritora, daqui a pouco a gente volta no livro. Ela é nascida no Rio de Janeiro, meu passionato por viagem, paletas de cores... Enfim, ela é formada em serviço social e parece que depois ela engatou no curso de letras. E no Wattpad ela tem mais de 5 milhões de visualizações. Será que essa menina é famosa no Wattpad? Imagina, só que não. Mas é, então assim, 5 milhões de leitura no Wattpad é muita coisa. E agora, gente, sobre o livro em si. Gente, vamos lá. Livro e fonte de veril, é fato. Ah, Ana Paula, você passou da idade? Talvez, mas sinceramente, tem hora que eu gosto de ler os livros desses, porque tira a gente do lugar comum, para de ficar lendo uma leitura muito técnica, muito séria, romances muito denso, tem hora que eu tenho uma certa preguiça. E aí eu preciso, quando eu estou de ressaca literária de umas leituras mais densas, eu prefiro ler uns livros assim. É um livro muito fofo, que trabalha a questão da adolescência mesmo, isso é a questão da mudança, a gente é adolescente sempre difícil, se a menina é a filha do meio, e o pessoal costuma dizer que a filha do meio sempre é problemático, né? Então, tipo, ela tinha uma irmã que fazia faculdade, teve que largar a faculdade para ir junto, e ela achava que a mãe amava mais a irmã, e o caçula, que era criança ainda, então, se a diferença de idade dela para o caçula era muito grande, e chegou lá e ela foi morar com os tios, e todo mundo morando na mesma casa, e tinha o primo da infância, que antes falavam que os dois eram namoradinhos, e aí tratava com outra ideia. No meio do caminho, ela conheceu um rapaz, e quando chegou lá, lógico, negócio de livro e de filme, e era do mesmo círculo de amizade, engatou um pequeno relacionamento ali que não assumia, mas, enfim, então, assim, é um livro muito doce, muito fofo, divertido, ele é em forma de diário mesmo, tanto é que ele é assim, ó, tem o dia, não sei se vai conseguir mostrar, e, tipo assim, 18 de junho, sabe? Medo de trabalho, ela resolve começar a juntar dinheiro para fugir, e, às vezes, tem mais de um dia, mais de uma postagem por dia, o aniversário dela, 8 de julho, meu aniversário. Aí, sim, muitas histórias atrapalhadas, o que eu gostei muito é porque é um livro muito bem estruturado, é uma história relativamente longa, longa, assim, eu acho que dá alguns meses de história, mas faz parecer que viveu muita coisa, são personagens muito bem trabalhados, eu acho que todos os personagens tiveram o seu devido lugar, nem mais nem menos, não sumia ninguém, tipo assim, mostrava realmente como um diário, uma vinha, então, nem é que você está mais em evidência com uma pessoa, essa coisa mais com outra, e aqui, e aquilo foi muito bem, a vida dela, na minha opinião, você tem a sensação de que você está lendo o diário de alguém mesmo, porque é muito bem trabalhado cada etapa, cada situação, assim, então, é um livro que eu gostei muito, eu recomendo, não tinha ouvido falar da Cris Salles ainda, igual eu falei, e resolvi valorizar por questão do Wattpad, e valeu muito a pena, então, assim, infantil juvenil, pode ler a vontade, pessoas da minha idade, ou mais, que queiram se divertir com uma leitura leve, lê também, gente, tipo, eu achei muito fofo, muito divertido, acho que foi uma fase também, estava com vontade de resgatar algumas coisas, assim, e é uma leitura muito bem trabalhada, e eu acredito que também, mais pessoas pensem nisso, porque se a própria Paula Pimenta, que é um ícone, recomenda com um tom de, aqui ela tem uma descrição ainda maior da Paula Pimenta, com um tom de tanta proximidade, assim, da menina, eu acho que é uma leitura que realmente deve ser valorizada, principalmente onde tiver, então, é isso, gente, essa é a resenha de um livro infantil juvenil para a gente, espero que vocês tenham gostado, para você que não é inscrito ainda, aproveita para se inscrever aqui no canal, caso você tenha gostado, dá um like para ajudar na divulgação desse vídeo, e se você tiver alguma pessoa que é a cara da Diária Internacional de Babi, recomendo o vídeo para ela, dá uma compartilhada aí, tá bom? Então, mais um beijo e até o próximo vídeo!